Olá, neste vídeo eu vou te apresentar um programa arquivador melhor do que o WinRAR a ser instalado no seu Windows. Geralmente usuários finais e técnicos instala o WinRAR como Programa Arquivador Padrão do Windows. Como talvez você saiba o Windows ele só consegue abrir arquivos .z, arquivos .rar, .7z e diversos outros o sistema desconhece. E por que não o WinRAR e sim o 7-zip? Bom, o WinRAR geralmente apresenta essa mensagem para que seja comprado pelo usuário assim como o saudoso WinZip e diversos outros com a mesma proposta. Já o 7-zip que você encontra o 7-zip.org ou, fazendo uma simples busca, 7-zip. O aplicativo ou programa é gratuito. e requer alguns cuidados no ato da instalação. Vamos lá? Na página inicial de 7-zip.org você pode baixar a versão estável do 7-zip e não a versão alpha. para o Windows 32-bit ou 64-bit. Se você não tem certeza da sua versão do Windows, acesse o painel de controle. escolha exibir por ícones grandes e clique em sistema na terceira linha na seção sistema na seção sistema você encontra a informação do seu sistema operacional se é 64-bit ou 32 ok? então, voltando ao Windows execute o arquivo baixado permitindo ao Windows fazer a instalação clique em install lembrando que o 7-zip possui interface em português depois de instalado você deve abrir o menu você deve abrir o menu se há digitando 7-Z agora abre o aplicativo ou programa como administrador se você estiver usando se você estiver usando o Windows 7 clique com o direito sobre o item que vai aparecer e execute como administrador isso é extremamente necessário para a configuração correta do 7-Z mais uma vez autorize e o programa estará aberto clique em ferramentas opções na aba sistema clique no botão de mais da esquerda e da direita observe que na terceira coluna chamada todos os usuários existem tipos de arquivo que já estão associados com o Windows então na coluna que tem o seu nome de usuário do Windows clique sobre cada item correspondente a coluna todos os usuários desmarcando cada item associado com o Windows preservando assim as associações de arquivos que o Windows já consegue abrir e ok fecha o programa e pronto agora você já pode abrir arquivos .7-Z ou .rar ou diversas outras extensões de arquivos compactáveis eu gosto bastante de utilizar o menu de contexto do 7-Zip clicando com o direito sobre o arquivo compactado indo até o submenu do 7-Zip e extraindo para a pasta do mesmo nome do arquivo do 7-Zip viu como é fácil talvez uma das coisas que não seja muito atraente no 7-Zip são os ícones de ações do programa ou aplicativo mas se você como eu for utilizar principalmente o menu de contexto você verá bem pouco estes ícones não muito bonitos e para que o vídeo não fique incompleto eu vou mostrar a você a caixa de diálogo de compressão do 7-Zip escolhi dois arquivos do explorador de arquivos cliquei com o direito sobre estes dois arquivos para que se abrisse o menu de contexto abri o submenu 7-Zip e escolhi adicionar o arquivo compactado você pode fazer a compressão utilizando vários formatos de arquivo .zip ou vários níveis de compressão para mais vídeos com dicas de informática se inscreva no canal pergunte ao Igor no Youtube obrigado por assistir obrigado por assistir e 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